Bom, estamos com o jogo aberto, esse sim, começamos o programa mostrando a rapaziada que deu com o escorno no portão lá no estádio do SESI. Que coisa medonha, o primeiro mico do campeonato está aí. A suspensão da partida foi uma decisão do desembargador Gaspar Rubik. No despacho emitido na terça-feira à noite, o relator aponta algumas exigências que precisam ser cumpridas para que o estádio do SESI seja liberado para os jogos. A maioria das indicações é relacionada à segurança de torcedores e profissionais que trabalham no local. A unidade diplominal acatou a decisão do departamento jurídico do SESI Santa Catarina de também acatar a decisão que foi emitida ontem pelo desembargador da justiça de Santa Catarina. Nesta quinta-feira, a diretoria do SESI deve se reunir com o departamento jurídico para decidir quais serão os próximos passos para conseguir a liberação do estádio. Enquanto isso, os torcedores do Brusque e do Atlético de Ibirama, que chegavam para o jogo, ficavam surpresos com o cancelamento. Para mim estava tudo normal, até de manhã eu li no jornal, o horário confirmado, tudo até tinha combinado já antes de vir aí com o meu amigo. Passei na casa dele, até porque eu estou trabalhando aqui em Blumenau e tivemos essa decepção ao chegar aqui, né? É, eu não sabia da situação que nem ia ter o jogo, né? Ficou um pouco decepcionado. O que a gente pode fazer, né? Nós fomos pegos de surpresa. Viemos de Ibirama, ficamos... no caso eu peguei duas horas de ônibus para ver o jogo e infelizmente foi cancelado. A partida entre Metropolitano e Joinville, que também aconteceria no SESI em Blumenau nesta quinta-feira, foi transferida para o estádio Doutor Ercílio Luz em Itajaí. O confronto deve acontecer hoje, às sete e meia da noite. Pois bem, Cláudio e Onir Miranda, que ambos não somos especialistas em direito, mas a gente sabe que aí há uma relação de consumo, né? Um produto foi vendido, o torcedor comprou ingressos e o produto não foi usufruído, ou seja, cabe uma açãozinha, hein? E até mesmo aquele que não conseguiu comprar ingressos, por exemplo, colocamento de ônibus, duas horas, você perdeu, você paga a passagem. E quem é que paga o prejuízo? Vai procurar o seu direito. Exatamente, está lá no Estatuto do Torcedor, então você pode sim entrar com uma ação, não precisa nem de advogado, viu? Nesses tribunais de pequenas causas. Juizado especial. Rapaz, já conheço bem. Juizado especial, bom. Bom, bom, funciona legal, que é uma maravilha. Aquela famosa poupança, né? Sim. É isso aí. Pois bem, agora vamos falar do Havaí, que o torcedor havaiano lavou a alma, meu irmão. 4x0 com um golaço daqueles. Olha! Olha, corre! Corre! Olha o poebre no portão, falei de você. Olha, 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 olha. Olha! É, meus amigos, demorou um pouquinho, viu? 36 minutos para ser mais exato. Demora que gerou algumas vaias. Bom, mas depois... O Luciano disse, sai da frente, moleque. A chapa ficou ainda mais quente depois de um outro gol de Luciano. De chapa, 2x0. E o segundo tempo reservaria um momento especial para aqueles que compareceram aqui na ressacada. Uma jogada iniciada pelo garoto Zangão e que terminou desta forma. Passe açucarado de Marquinhos Santos para Kleber Santana e golaço. Sobrou tempo ainda para o Camisa 88 da ressacada deixar Betinho na cara do gol. Havaí 4, Juventus de Jaraguá, 0. Poderíamos ter ganhado de 2, 5. Muitas vezes o resultado em relação a números não importa. O que é mais interessante é a vitória e somar os 3 pontos. O time é bom. Confio muito nos meus atletas. Confio muito na equipe. Mas hoje não funcionamos. Essa dupla, meu irmão, Marquinhos Santos e Kleber Santana. Que golaço, Flávio Miranda, fortíssimo candidato. A ser o gol mais bonito do ano. E a gente só está em janeiro, hein? Bonitos gols da rodada. Um deles de Kleber Santana. Jogada na participação do Marquinhos. É bom lembrar. Bocão fez boa partida. Havaí mereceu a vitória. E 4x0 foi um placar justo, sim. Dá uma olhadinha aí no golaço de novo, Flávio. Olha só. Olha lá. O trabalho vem desde a meia cante com o Kleber Santana começando a jogada. Aí o Marquinhos colocou por cima e Kleber Santana só ajeitou. Olhou com muita tranquilidade. Kleber Santana, bam, 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 bam da FM no jogo de ontem. Zangão que também participou dessa jogada aí. Ele que deu o passe anteriormente para o Marquinhos. Vamos agora falar de Chapecoense e Marcílio Dias. Porque o marinheiro é experiente. É um marinheiro de segunda viagem. Foi lá na Arena Condá. Catimbô, Catimbô e garantiu um ponto. Antes do início da partida, os torcedores do Verdão estavam confiantes. Vai dar uns 2x0. Estou confiante hoje. Temos que ganhar hoje, né? Porque como o campeonato é tiro curto, começa a ficar difícil, né? Se não ganhar. Mas quando a bola rolou em campo, os visitantes tiveram domínio. Nesta cobrança de escanteio de Márcio Careca, Bajo abriu o placar. A Chapecoense tentou com Rodrigo Grau. Mas a bola passou de raspão na trave e foi para fora. Os visitantes mais uma vez chegaram. Tony cruzou para Schwenk. Mas ele desperdiçou a chance de ampliar. No segundo tempo, a Chapecoense teve várias tentativas. Mas Rodolfo estava em uma noite inspirada e salvou o marinheiro. Nesta jogada, Bajo tentou tirar a bola, se atrapalhou e marcou um gol contra. Serginho foi expulso depois de fazer uma falta em Everton Silva. Quem também foi mais cedo para o chuveiro foi o técnico Guilherme Maculha, que acabou sendo expulso por reclamação. Rodrigo Grau até balançou as redes, mas estava impedido. O Marcílio reagiu com o Denis William, golpe mortal. 2 a 1 para o time de Itajaí. Mas não estava tudo perdido para os donos da casa. No finzinho, Rodrigo Grau aproveitou o rebote de Rodolfo para deixar tudo igual. Evitando a segunda derrota do time de Chapecó. Poderíamos sair com a vitória. Sofremos uma pressão de 15 minutos. A nossa equipe não conseguiu. Em função de característica de alguns jogadores, de velocidade e drible da equipe adversária, tivemos dificuldade. Principalmente em tomar os gols. E aí pagamos o preço. O preço foi o empate. Rodolfo que pegou demais nesta partida. E Cláudio Anir Miranda, um detalhe, viu? Para o próximo jogo entre Marcílio Dias e Havaí, é o próximo adversário do marinheiro El Leão da Ilha. O Cláudio Santana pode não jogar. Até porque o seu contrato encerra-se dia 31 de janeiro com o Flamengo. E aí teria a questão da renovação. E aí não vai haver tempo hábil para ele jogar com o Marcílio Dias. Bom para o Marcílio, que apresentou um bom futebol. Poderia até ter vencido o time da Chapecoense. Marcílio Dias que parte para cima. Começou perdendo em casa, empatou com a Chapecoense. Chapecoense é que vive um momento ruim. Que golaço desse garoto. Ele botou no ângulo e ele visualizou o lance. Olha lá, ele bateu com muita certeza. Acabou alcançando o ângulo. Marcílio Dias vai fazer um jogo em casa agora com a presença do seu torcedor e sem Kleber Santana no Havaí. Kleber Santana foi o melhor no time Azurra nos dois jogos. Tanto que Ibirama como na Ressacada. Meio dia e 55, um majestoso estádio de Heriberto Ilse tremeu. Pulsou mais uma vez com a torcida carvoeira para assistir o primeiro clássico do Figueirense e Criciúma na temporada 2014. Foi a noite dos reencontros. Do torcedor com o Tigre, da bola que voltou a rolar nos gramados de Heriberto Ilse, de jogadores com o ex-clube e de um velho ídolo com a torcida ansiosa. Mas para um desses personagens, a noite acabaria muito mais feliz. Na primeira boa chance, Volpi cortou e depois Nirley, reencontrando o ex-clube, apareceu para salvar a boa chance do Tigre. O Figueirense respondeu com Wesley, mas a bola desviou na zaga. Na sequência, foi a vez de Lúcio Maranhão. Luca, também reencontrando a torcida, bateu de fora da área e Volpi só acompanhou. Já no segundo tempo, poucas chances de gol. A primeira, nesta sobra para Ricardinho, que acabou desviando na zaga e saindo pela linha de fundo. Eduardo acertou o belo chute de fora da área, mas Volpi conseguiu salvar. E aí, veio o reencontro da noite. Cruzamento para Paulo Baier. O ídolo bateu sem deixar cair e tirou de Volpi. Onze anos depois, Baier volta a balançar as redes com a camisa do Tigre. Fim de jogo, 1x0 para o Criciúma. E no reencontro com a torcida, não poderia ser diferente. Paulo Baier, o camisa 10, garantiu a vitória do Criciúma, que mantém a invencibilidade depois de dois clássicos. A estrada em casa não poderia ser melhor. É verdade, estou muito feliz. Mas o importante mesmo é que conseguimos o nosso resultado. Então, estou bem satisfeito com o rendimento. Estou muito feliz. A equipe toda jogou bem, assim, jogou satisfatoriamente bem, melhor do que o adversário. Então, nesse aspecto, a gente tem que louvar a todos. Eu acho que a torcida do Criciúma está saindo hoje satisfeita com muitos jogadores. Para o técnico Vinícius Eutrópio, a equipe do Figueirense também teve um reencontro com o bom futebol. Saímos para o jogo, a bola não queimou nos nossos pés. A evolução foi tremenda. Isso nos dá tranquilidade e nos dá essa satisfação. Muito bem. Senhor Claudio Anir Miranda, Vinícius Eutrópio, que foi campeão estadual, vestindo a camisa Criciúma em 1991. Ontem voltou o Herberto Wills para ver um jogaço dele. Paulo Baier, o cara joga demais. E os dois treinadores têm toda a razão. Ricardo, com relação ao seu time, o que aconteceu? Realmente o Criciúma foi melhor no primeiro e segundo tempo. O Criciúma chegou, alcançou a vitória, mesmo não praticando todo aquele futebol que o torcedor está esperando. E logicamente, Paulo Baier, esse aí tem que ser cantado em verso e prosa. 39 anos, o cara correu, lutou, brigou o tempo todo e fez esse golaço. E aí que está bem consciente, tirando do Thiago Volpe. E o Figueirense? Bem, o Figueirense foi para a luta. Mesmo inferior tecnicamente, eu falei sobre isso. O Vinícius tinha conhecimento disso. Ele abriu o seu Figueirense, buscou um empate. Talvez até pudesse acontecer. O Vinícius tinha conhecimento disso.